Fala galera, beleza? Daniel aí na área trazendo mais um vídeo de Free Fire, rapaziada. Eu tô jogando modo caça ao zumbi aí, mas antes de começar o vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra dar aquela fortalecida pra não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Vamos que vamos aqui, rapaziada. Novo modo aí, atualização de hoje, quarta-feira aí, dia 16. Modo caça ao zumbi. Começar a partida aqui rapidão. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, vamos que vamos. Maior precisão, não. Vamos nessa aqui, né, rapaziada. Vamos pegar uma... Como que nós podemos começar aqui, rapaziada? Vamos começar aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos pegar a munição. Aí, GG, tropa. O fácil tá fácil. Mais ou menos. Mais ou menos, rapaziada. Fácil não tá tão fácil, não. Não se engane. Domine, domine. Nada, rapaziada. Vamos pegar qualquer um aqui. Não ajudar em nada mesmo. Rapaziada, pode sentar o tempo aqui. Vamos lá. Isso não tem que ficar melando aí da HL, não, viu? É, tem que me dar capa. Tem que me dar capa. Tem que me dar capa nos caras que tão jogando, tá ligado? Não, tem que sentar o tempo não mesmo. Não se esqueça, hein. Tem que sentar o dedo no like também, hein, pô. Deixa seu like no vídeo. Beleza? Missão, sucesso. Aí, tudo nível 3, rapaziada. E aí, tudoope. Alô, rapaziada. Eles deixaram isso ali. Acabou! Acabou! Passa sim! Ah, tá fácil hein! Tá! Easy, easy, busy! Próximo TV! Próximo TV! Meu Deus do céu, perdi! Hahahaha! Quase fui pijó! Acabou munições. Huuu! Pega, 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 pega! Quase hein, rapaziada! O que é isso? Vamos lá. Acabou a munição, pronto. Espera, a pessoa vai pegar aqui rapidão. Essa aqui está sem munição. Vou pegar tudo que tiver aqui no chão. Meu Deus do céu. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o bicho vindo. Uh! Um. 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 E aí e aí e aí e aí e aí E aí e agora eu tô com gregos e quase hein E aí 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 EVERYBOR MUNDO SIAGO, 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 SIAGO! TEM VER EM MUNDO SIAGO. Vai, vai rapidão, 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 cura aí, cura aí, cura aí, cura aí. Pega munição, time. E aí, apagado, não tem como fugir, cara. Olé! Olha a roda de kit aí. Cara, um monstro muito pezão, velho. Eu acho que não vai ser um monstro muito rápido. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Aí, só. Só vai, tio. Quem disse que não morre? Agora tem que morrer, pô. Se você gostou do vídeo, rapaziada, já deixa seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.